Produtos mais vendidos na Shopee. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os produtos mais vendidos na Shopee e que podem ser os melhores produtos para você também vender na Shopee. Caso você queira começar a vender na Shopee e não sabe qual produto vender, aqui você vai ter algumas ideias dos melhores produtos e os produtos mais vendidos na Shopee. E se você já vende na Shopee e está buscando outros produtos para você vender, aqui também você vai ter ideias de novos produtos, de produtos mais vendidos, beleza? Indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro dos produtos mais vendidos na Shopee? São aqueles produtos que são comprados por recorrência pelo mesmo cliente. São tipos de produto que uma pessoa compra e ela vai comprar sempre, ela vai comprar a cada 15 dias, ela vai comprar todo mês ou a cada dois meses. Esse tipo de produto faz com que o mesmo cliente compre várias vezes na sua loja. Então cada novo cliente que você consegue trazer para a sua loja, que compre o seu produto e goste do seu produto, esse cliente vai comprar de você frequentemente, de forma recorrente. Então dessa forma você vai aumentando o número de clientes que compra de você recorrentemente, você vai aumentando a sua base de clientes. É diferente de produtos que você vende uma vez para aquele cliente e dificilmente aquele cliente vai comprar outro para você. Tem produtos que são muito vendidos na Shopee que a pessoa compra só uma vez, por exemplo. Mas também tem muitos produtos vendidos na Shopee que tem esse comportamento de compra de recorrência, compra com frequência do mesmo cliente na mesma loja, do mesmo vendedor. E aí aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, vários produtos do formato de kit, eles se encaixam nesse produto de recorrência, onde a pessoa está sempre comprando, ela sempre precisa comprar esse tipo de produto. Por exemplo, meia, kit de meia, kit de cueca, kit de calcinha, kit de t-shirt, de camiseta básica, entre vários outros kits, tá? Produtos de saúde e de beleza, as pessoas sempre precisam comprar com recorrência. Produtos de maquiagem, semi-joias, produto de alimentação, suplemento, entre vários outros. Então, produtos que se encaixam nessa característica, onde a mesma pessoa precisa sempre comprar esse tipo de produto, com frequência, com recorrência, são produtos muito vendidos na Shopee, estão entre os produtos mais vendidos na Shopee e são produtos que você também pode considerar vender na Shopee, beleza? Uma segunda forma de você saber quais são os produtos mais vendidos na Shopee é pela própria Shopee, né? A Shopee, ela tem um local onde ela fala quais são os produtos mais vendidos na Shopee todos os meses. Então, todo mês, esse link que eu estou entrando, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse link, ele se atualiza. Então, todo mês vai mostrar quais foram os produtos mais vendidos na Shopee de várias categorias para você conseguir ter uma ideia. Então, eu estou entrando aqui, ó, e ele separa, por exemplo, ó, produtos de moda que fizeram sucesso no 10 do 10. Então, ele está mostrando aqui, ó, calça pantalona, tá? Entre os produtos mais vendidos, né? No mês de outubro. Essa calça skinny, chinelo. Aí, aqui, ó, kit de calcinha, como eu tinha falado, né? Kit de calcinha é um produto que é comprado por recorrência. Então, se a pessoa comprou na sua loja, ela gostou da qualidade, gostou do produto, ela vai comprar de novo várias outras vezes depois de um tempo, tá? Aqui, ó, kit de cueca também que eu tinha citado, kit de meia que eu também tinha citado, mochila, ó, short de alfaiataria, né, feminino. Aqui, a gente tem um short feminino de alfaiataria também, vestidinho, tubinho e por aí vai. E aí, a gente pode ir aqui para o eletrônicos, né? Então, aqui, ó, aspirador de pó portátil, caixa de som, carregador portátil, fone de ouvido. Aqui, de fone de ouvido de novo. Câmera espiã, né, que é no soquete da luz ali, liquidificador, relógio, smartwatch, entre outros. Então, aqui, nesse link, você consegue saber quais são os produtos mais vendidos na Shopee todos os meses. Então, você entra aqui e você vai conseguir ver quais produtos são os mais vendidos. E aí, com isso, né, você consegue identificar oportunidades, produtos que você também pode vender. Porque se esses produtos são bem vendidos, né, são mais vendidos na Shopee, eles são ótimos produtos que você também pode vender. Você pode considerar os melhores produtos para você vender também, porque significa que tem demanda de pessoas, né, comprando esse tipo de produto. E aí, o terceiro ponto aqui é justamente isso. Produtos com demanda validada. Esses são os produtos mais vendidos na Shopee. Esses são os melhores produtos para você começar a vender. Não faz sentido você tentar vender um produto que não tem demanda de pessoas querendo comprar esse produto na Shopee. Só faz sentido você vender na Shopee produtos que você já percebe, que você já valida, que tem demanda, tem pessoas querendo comprar. E aí, para que você consiga validar isso, né, é só você entrar na Shopee normalmente, né, então eu vou entrar aqui no site da Shopee, por exemplo, e você pesquisar por um produto que você está pretendendo vender. Então vamos imaginar aqui que você queira vender fones de ouvido, tá? Então eu vou colocar aqui, fones de ouvido, e aí você vai pesquisar os vendedores que já estão vendendo esse produto, tá? Então você vai entrar aqui, ó, você vai dar uma olhada. Aí eu vou entrar nesses vendedores para saber quantas avaliações esse vendedor tem. Claro que fone de ouvido a gente já olhou no item anterior, né, no próprio Shopee, falando que foi um dos produtos mais vendidos na Shopee, que é um dos produtos mais vendidos na Shopee. Então é só como exemplo, você vai fazer isso com qualquer produto. Então tem um produto que você quer vender, que você está pensando em vender, você entra, pesquisa esse produto na Shopee e entra nos vendedores que já vendem esse produto. Aí você vai entrar em alguns, por exemplo, vou entrar nesse fone, para ver quantas avaliações esse fone teve. Então, ó, esse fone aqui, ele está com 4.7 avaliações e teve 902 avaliações. Significa que ele teve muito mais de 900 vendas, né, porque nem todo mundo que compra avalia. Então a gente pode colocar que ele vendeu muito mais que 900 aqui. A gente pode voltar e vou clicar aqui em outro fone, vou clicar aqui nesse por exemplo, tá? Esse aqui, ele teve 280 avaliações, então significa que ele vendeu muito mais do que isso. Então você vai entrar em alguns vendedores que vendem o produto que você está querendo vender, né, que você pretende vender, e você vai verificar quantas avaliações, como que está o volume de vendas desse vendedor. Você entendendo que vários vendedores estão com alto volume de vendas, significa que aquele produto tem demanda, que tem demanda validada, ou seja, tem pessoas comprando bastante aquele produto. Agora, se a hora que você for fazer esse exercício, né, você pesquisar o produto que você quer vender lá, aí você entrou lá em alguns vendedores e eles estão lá com 10 avaliações, 5 avaliações, 20 avaliações, a maioria está com poucas avaliações, significa que não tem tanta demanda de pessoas querendo comprar aquele produto. O fato daqueles vendedores, né, ter poucas avaliações, significa que não tem tanta gente querendo comprar. Então nesse caso, esse é um tipo de produto que não vai vender tanto na Shopee. Você até pode começar a vender esse produto, mas você não pode começar a vender ele na expectativa que você vai vender muito, porque você já está vendo que tem vendedores lá vendendo esse exato produto, porém eles não estão vendendo muito. Por quê? Porque não tem demanda de pessoas querendo comprar esse tipo de produto. Então você validar a demanda, se o produto que você está pretendendo vender já tem demanda na Shopee, é um ponto necessário, porque aí você vai fazer quais são os produtos mais vendidos, porque pela demanda você sabe que aquele produto é muito vendido, então você valida. Bom, esse produto aqui é muito vendido, ele está entre os mais vendidos da Shopee. Aí você validando que esse produto tem demanda, que ele é bem vendido, você passa a considerar vender ele também, né. O quarto tipo de produto aqui que está entre os mais vendidos na Shopee são os produtos que têm o preço promocional, que é aquele produto que ele está com desconto, que aparece um desconto do lado, né, ele está com 20% de desconto, 30% de desconto, 50% de desconto. Quando aparece o percentual de desconto junto com o produto ali, a pessoa que ela está olhando, ela sabe que aquilo está num preço promocional, que aquilo pode ser uma oportunidade para ela. Então isso faz com que a pessoa tende a tomar a ação mais rápido de comprar e não ficar esperando para comprar depois. Porque se naquele momento que ela está vendo, aquele produto está com preço promocional, ele está em desconto, aquele não é o preço original do produto, né, o preço original é maior, e isso faz com que a pessoa tome uma ação. Isso faz com que a pessoa, se ela realmente gostou do produto, se é aquilo que ela queria, está num preço que ela está disposta a pagar, ela tende a tomar a ação e não esperar para depois. Quando você não tem o preço promocional, já está num preço ali que não está com desconto, a pessoa pode querer esperar um pouquinho mais para saber se aquele produto não vai entrar em promoção, se não vai ter algum cupom, ela pode esperar mais para comprar o produto. Mas se ele já está com desconto e a pessoa está querendo o produto, ela tende a tomar a ação mais rápido. Então, produtos que estão com esse preço promocional, que estão com esse desconto, eles tendem a vender mais do que outros produtos. Então, esses produtos estão entre os mais vendidos na Shopee. Então, uma dica importante, quando você for vender na Shopee, é que você cadastre o preço original do seu produto um pouco maior para que você consiga dar esse desconto. O que não é legal você fazer é você coloca o preço do produto pelo preço que você já quer vender e aí, para dar o desconto, você vai lá, aumenta o preço e aí você aplica o desconto. O algoritmo da Shopee percebe que você fez isso, que você aumentou o preço para poder dar o desconto. E isso não é bem visto pelo algoritmo da Shopee. Então, é muito melhor que você já cadastre de início o preço do produto com um preço maior, que não é o preço que você vai vender, e aí você aplique o desconto para que ele fique no preço que você, de fato, queira vender. Porque aí, esse gatilho do preço promocional vai estar aplicado, você não vai ter problema com o algoritmo e, dessa forma, você tem chance de vender muito mais. Esses são produtos que tendem a vender mais na Shopee. E aqui, o quinto tipo de produto que vende mais são os produtos que têm uma oferta irresistível. E você precisa ter produtos com oferta irresistível para você vender bem. De nada adianta tudo o que eu falei, ah, eu vou vender um produto que tem demanda validada, eu vou vender um produto que tem preço promocional, eu vou vender um produto que tem o comportamento de recorrência, eu vou vender algum produto que eu vi que está na lista de mais vídeos da Shopee. Se tudo isso acontecer, mas a sua oferta para aquele produto não for irresistível, de nada vai adiantar. Você precisa ter uma oferta irresistível no produto que você estiver vendendo, seja ele qual for. E o que significa oferta irresistível? Quando eu falo de oferta, eu não estou falando de desconto, eu não estou falando de promoção. Oferta é o que está sendo oferecido, o que você está ofertando para o público. E isso contempla vários parâmetros, isso contempla várias questões. Uma questão que contempla é o preço. O preço é muito importante, o preço é levado em consideração pelas pessoas na hora que ela vai comprar o produto. Então, você quando estiver avaliando os produtos que são mais vendidos, para você escolher os melhores produtos para você vender, você tem que avaliar se o preço que já está sendo vendido, você consegue ser competitivo naquele preço? Então, eu fui lá que tem vários produtos de recorrência, eu vi lá os produtos mais vendidos na Shopee, mensalmente, eu entrei lá e pesquisei a demanda do produto, eu vi que aquele produto tem bastante demanda, mas será que o preço que está lá, você consegue ser competitivo comparado com os preços dos vendedores que já vendem aquele produto? Se você conseguir ser competitivo, isso é um ponto positivo. Então, não adianta o produto ter demanda, não adianta o produto ser os mais vendidos na Shopee, que se você tentar vender esse produto, mas você não tiver uma oferta resistível, você não tiver um preço competitivo, você não vai conseguir vender, mesmo que aquele seja um dos produtos mais vendidos na Shopee. O segundo ponto é que você precisa estar no programa de frete grátis. Quando você vai vender na Shopee, você pode vender sem o programa de frete grátis, que você vai pagar 14% de comissão, ou com o programa de frete grátis, onde o cliente não paga frete e você paga 20% de comissão. Quando você está no programa de frete grátis, que você paga 20% de comissão, você tende a vender muito mais. O comportamento das pessoas que compram na Shopee, elas vão dar preferência sempre em comprar de quem está dando frete grátis. Então, se o cliente estiver lá vendo a sua oferta e a oferta de um concorrente, e você não está dando frete grátis, e o concorrente está dando frete grátis, claro que eu estou comprando ofertas parecidas, que o preço está parecido, que o produto é parecido, aí o cliente vai levar em consideração qual deles está dando frete grátis. Então, o frete grátis, ele ajuda demais a sua oferta a ficar mais resistível, a sua oferta a ficar mais atrativa, e dessa forma você consegue vender mais. Um próximo ponto aqui, é a apresentação do seu produto. A maneira como você apresenta o seu produto conta muito como você está oferecendo esse produto, como você está ofertando esse produto. Então, ele conta na sua oferta. Então, não adianta também você ter um preço competitivo, você ter frete grátis, se a apresentação do seu produto não for boa, se ela for uma apresentação pobre, não tiver muita foto, não tiver vídeo, tiver uma descrição curta ali. Então, para que a sua apresentação seja uma apresentação boa e resistível, você tem que ter uma descrição completa do seu produto, mostrando todos os pontos, todas as vantagens, todas as características do seu produto, tanto as informações técnicas, quanto os benefícios do produto, esclarecendo todas as dúvidas, quebrando as objeções, tem que ser realmente uma descrição bem completa, com todos os pontos, para que o cliente não fique com nenhuma dúvida quando ele estiver lendo a sua descrição. A ficha técnica, como eu falei, com as informações técnicas do produto, fotos, você tem que ter várias fotos do produto, mostrando o produto em vários ângulos, mostrando o produto sendo usado, mostrando detalhes do produto. Então, um ponto importante que você pode fazer, é modelar vendedores que já estão vendendo bem aquele produto que você pretende vender. Então, quando você está lá olhando, fazendo a pesquisa, você encontrou alguns vendedores que já vendem o produto que você pretende vender, você vai olhar como que eles estão cadastrando, quais fotos eles estão usando, claro que você não vai copiar a foto deles, mas vai ter uma referência de como que é as fotos, quantas fotos eles colocaram, quais são os tipos de foto, eles estão colocando fotos de detalhes, quantas fotos de detalhes, quais são os modelos, os formatos de fotos que eles estão usando, para que você também produza e cadastre fotos semelhantes àquelas. Porque se aquele vendedor está vendendo bem aquele produto, porque você entrou naquele vendedor e você viu que ele está vendendo bastante, então você vai modelar aquele vendedor. Claro que você não vai modelar um vendedor que você viu que ainda não teve venda, que não teve avaliação, você tem que modelar os vendedores que estão vendendo bastante. E aí você vai ter uma ideia das fotos, que são as melhores fotos para você também produzir no seu produto. E o vídeo de review, você ter um vídeo de apresentação no produto é fundamental, é essencial. Quando se compara um produto que tem um vídeo de review, que é aquele vídeo que você está apresentando o produto, você está mostrando o produto sendo usado, você está falando dos benefícios, das características do produto em vídeo, esse tipo de produto, ele tende a vender muito mais do que um produto que não tem um vídeo de review de apresentação. E aqui um ponto importante, não adianta também você pegar um vídeo de review que é o mesmo vídeo que está todo mundo usando. eu vejo acontecer muito isso. Então, por exemplo, a pessoa compra o produto na China e ela pega o vídeo do fornecedor lá da China. Aí você entra na Shopee, tem vários vendedores com o mesmo vídeo, todo mundo com o mesmo vídeo. Aí você não tem diferencial. A pessoa entrou no seu produto, entrou no outro, do outro, e está todo mundo com o mesmo vídeo. Nesse caso, ela tende a comprar daquele vendedor que já tem mais vendas, que está mais tendo na Shopee. Ela não é compara de você que acabou de entrar, né? Então você tem que ter um vídeo que você produziu, um vídeo que tenha diferenciais, um vídeo que você coloque informações que as outras lojas, que os seus concorrentes não estão colocando. Isso aqui é muito importante. Quando você produz um vídeo seu, você fazendo o vídeo, mostrando, falando do produto, isso tem um potencial enorme, ainda mais hoje, que está todo mundo querendo copiar o vídeo usando o vídeo do fornecedor e isso está perdendo o efeito. Quando você usa o vídeo do fornecedor, que está todo mundo usando o mesmo vídeo, perde muito o efeito que o vídeo tem. Então quando tem um vídeo próprio, um vídeo seu que você criou, que ninguém mais tem, potencializa demais o efeito e o poder disso para você conseguir ter ali uma apresentação irresistível, uma oferta irresistível. E aqui, por último, em relação a oferta irresistível, é que você precisa cuidar sempre da sua reputação. E aí, quando eu falo de cuidar da reputação, tem dois pontos principais. O produto que você está vendendo, ele tem que ser bom para que quando a pessoa comprar, ela fique satisfeita e ela venha avaliar positivamente. De nada adianta você vender qualquer coisa na Shopee, vender só por oportunidade. Falar, ah, encontrei um produto baratinho no fornecedor e vou vender esse produto. Sem saber se o produto é bom, sem atestar a qualidade. Você vai se dar mal na maioria das vezes, porque provavelmente esse produto não vai ser tão bom quanto você achou que fosse e você vai vender, pode até vender algum, só que os primeiros que você começar a vender, as pessoas vão começar a reclamar porque o produto é ruim. A pessoa vai lá, avalia negativamente e a sua reputação, ela fica ruim. E com reputação ruim, você não consegue continuar vendendo. Quando a pessoa lá entra e a sua reputação for baixa, ela não vai comprar de quem tem reputação baixa. Então você vai perder venda. Você pode vender no começo, mas logo você vai parar de vender. Então não adianta nada. Vender produto de baixa qualidade na Shopee ou em qualquer marketplace não faz nenhum sentido. Então, quando você for vender um produto na Shopee, é importante que você valide a qualidade, que você ateste que ele tenha uma boa qualidade e que ele vai atender a expectativa da pessoa que estiver comprando. Aí, dessa forma, você consegue ter uma reputação positiva porque aos poucos as pessoas vão avaliando positivamente e você vai melhorando no ranqueamento na Shopee e vai criando uma bola de neve positiva para você vender cada vez mais. E aí, além de você ter um produto de qualidade, é importante que você apresente ele de uma forma fiel, que o seu anúncio seja fiel ao que realmente o produto entrega. Você não pode exagerar na apresentação, mostrar algumas fotos tratadas ou colocar informações exagerando, fazendo com que a expectativa da pessoa seja maior do que realmente deveria ser. Quando você promete demais na sua apresentação, fala coisas muito exageradas na apresentação, o cliente vai comprar com uma expectativa lá em cima. Na hora que ele recebeu o produto, o produto não é tão bom quanto ele imaginou que fosse. E aí, ele vai ficar frustrado por mais que o produto seja bom. Mas como você exagerou demais na hora que você estava apresentando, o cliente achou que o produto era muito melhor do que aquilo e ele vai ficar decepcionado e ele vai avaliar você negativamente. Então, você apresentar, você falar do produto, mostrar o produto no seu anúncio, no seu cadastro de forma realista, da forma fiel ao que ele de fato é, para a pessoa ter uma expectativa alinhada com o que ela está comprando, é fundamental para que você consiga ter uma boa reputação. Caso contrário, você pode frustrar as pessoas mesmo que você tenha um produto bom. Você está exagerando demais, mesmo sendo um produto bom, a pessoa esperava que era muito melhor e ela vai avaliar negativamente. Então, produtos com oferta resistível, eles estão entre os produtos mais vendidos da Shopee. Sempre que você vê um produto que está entre os mais vendidos, pode ter certeza que esse produto tem uma oferta resistível. Então, para que você consiga também vender muito na Shopee como produto, você precisa ter no seu produto a oferta irresistível. Beleza? Bom, então aqui são cinco tipos de produtos que são os mais vendidos na Shopee e que podem ser os melhores produtos para você também vender na Shopee, para você considerar também vender na Shopee. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.